Dois de outubro acontece as eleições municipais e nós estamos aqui no cartório eleitoral do nosso município para falar com Ademir Inhaia, que vai nos dizer respeito sobre o número de eleitores, pois querência está entre os cento e vinte e quatro municípios do estado do Mato Grosso, que teve um aumento na quantidade de eleitores neste ano de dois mil e dezesseis. Ademir, satisfação tê-lo com a gente aqui, qual foi o número de eleitores que aumentou no nosso município? Bom dia, bom dia a todos. Olha, nós aumentou mil quatrocentos e trinta e dois eleitores referente ao último fechamento de cadastro que teve em dois mil e quatorze. Em dois mil e quatorze nós estávamos com nove mil oitocentos e oitenta e nove eleitores aptos a votar e nesse mesmo período agora, no caso mês de junho, nós fechamos com onze mil trezentos e vinte e um. Um aumento de quantos por cento? Deu quase quinze por cento, quatorze vírgula cinco por cento. Dentro desse histórico que o senhor já acompanha, o nosso município aqui de Querência, é um dos maiores aumentos de número de eleitores no município. Correto, foi um dos maiores aumentos. Teve um aumento também significativo, foi acho que em dois mil e quatro, dois mil e cinco também, mas não com tanta, como agora, deu quatorze, quase quinze por cento. Foi maior. Esse aumento vai implicar em alguma mudança na questão de local de votação? Foi criado mais dois locais, né? Foi criado uma naquela creche Crescer e Aprender, no setor F, e outra naquela escola, no centro municipal de educação infantil, Pequeno Príncipe, atrás do outro posto Mega. Então, criou mais duas sessões em cada um desses locais. Total de quantas sessões? Nós temos dez sessões na escola estadual Querência, nós temos sete sessões na escola municipal Alegria do Saber, mais sete sessões na dezenove de dezembro. Aí temos também duas sessões no Coutinho União, mais uma sessão Brasil Novo, e uma sessão no assentamento Pingo d'Água. E essas duas que foram aumentadas agora, na creche Crescer e Aprender, e na escola de educação básica, de educação infantil, Pequeno Príncipe, mais duas sessões. Isso também implica no aumento de número de mesários, pessoas que vão trabalhar nas próximas eleições. Correto, vai aumentar bastante, aumentou. Na eleição passada, nós tínhamos umas duas sessões, em relação à eleição passada, aumentou umas duas na estadual Querência, aumentou mais uma na dezenove de dezembro, mais esses dois locais que aumentou agora. Então, hoje vai ser convocado na faixa de cento e doze mesários aqui para a cidade, e mais dezesseis para o interior. Só mesários, né? Aí depois tem mais os coordenadores, os auxiliares, então, que vai, envolve uma quantidade maior de convocados. Tá aí, com aumento de em torno de quinze por cento no número de eleitores do nosso município, as eleições estão aí chegando, dia dois de outubro. Agora, os candidatos têm que correr atrás desses mil quatrocentos e trinta e dois votos a mais do nosso município, claro, além dos votos já contabilizados nas eleições anteriores. Voltamos aos estúdios da TV Querência.